Tem dias que parecem ser mais difíceis do que outros, não é? Tem dias que parece que nós precisamos lutar mais, buscar a força de onde nós não temos, perseverar mais. Parece que até o dia é mais longo e mais pesado, mais sobrecarregado. É aí que entendemos que não é o dia que é mais longo, não é o dia que é mais pesado, e sim o acúmulo de tanta luta, o acúmulo de tantas tentativas, o acúmulo de tanta coisa que você vem trazendo no decorrer dos anos que você tem lutado. É, a nossa vida é uma luta constante, não contra a carne e nem contra o sangue, mas contra potestades e demônios principais. É. E a nossa luta, essa luta é maior do que uma luta carnal. Essa arranca nossas forças de dentro pra fora. É essa que nos desanima muitas das vezes e você não entende como começou. É essa que te traz depressão, te traz ansiedade, aquela que faz teu coração pulsar muito rapidamente, sem um motivo. É aquela que diz a falta de ar. Essa luta. Essa luta que você precisa vencer e que tem tirado as tuas forças todos os dias. Vem dias que parecem que são piores dos que os outros, mas é apenas acúmulos de coisas que precisamos tirar da nossa vida. seguir em frente sem precisar trazer o lixo do passado, sem precisar trazer tudo que nos causou dor lá atrás, sem nos prender a coisas que nos machucaram, sem nos prender a coisas que nos feriram, trazer coisas conosco. Deixa tudo, tira todo o peso da tua vida. Continua em frente apenas com tudo aquilo que seja a bênção pra você, que seja a bênção na tua família. Tenho certeza que será uma vida tão mais leve, tão mais produtiva. Não precisa ser só luta. Elas sempre existirão nas nossas vidas, principalmente a luta espiritual. Mas não precisa ser só luta. Você é incrível demais pra se prender a coisas que podem tirar a tua essência, a tua alegria, a tua paz. Viva o melhor dessa terra. Viva as melhores alegrias, os melhores momentos, os melhores lugares. Se dê oportunidade a cada dia de viver o melhor.